Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da Maratona de Manaus, hein? Agora vai! Depois de ter sido adiada, a prova foi remarcada para o próximo dia 17 de dezembro. Então, meus amigos, acompanha a partir de agora as informações que já existiam no regulamento anterior e também as atualizações da prova. Tem novidade importante aqui, então acompanha a partir de agora. Inclusive, compartilha esse vídeo com os amigos que vão correr a prova, grupos de WhatsApp, para todo mundo saber e não for pego de surpresa, certo? Inclusive, dá uma moral para a gente, se inscreve no nosso canal para a gente poder continuar a fazer esse trabalho super bacana de informação para vocês e com a informação em primeira mão, hein? Entrega de kits. Atenção! Novidade, hein? Foi modificado o local da entrega de kit. A entrega de kit será nos dias 15 e 16, ou seja, sexta e sábado, das 10 da manhã às 20 horas. Atenção! A partir de agora será no Shopping Ponta Negra, mais precisamente no piso L2 do Shopping. Anotou aí? Mudança de local de entrega de kit, hein? Muita atenção! Os documentos para a retirada de kit continuam os mesmos. Se você for o atleta, documento oficial com foto, seja ele qual for. Se for para terceiros, tem que ter a autorização, né? O documento lá para a autorização para a retirada de kit, com os dados do atleta, os dados do terceiro, os documentos do terceiro e cópia do documento do atleta para poder fazer a retirada. Está tudo isso no regulamento da prova, leia, tire dúvidas para não ser pego de surpresa. Silvio, mudou o local de entrega de kit. Vai ter expo? Não, infelizmente não vai ter mais expo porque o local da entrega de kit não comporta como era no anterior. Então vai ser só a entrega de kit, não vai ter expo. Como chegar para a largada? A melhor opção é carro de aplicativo ou táxi. Lembrando que as largadas são de madrugada, então não deixa para a última hora, para não pegar aí engarrafamento, fechamento de ruas e também para você poder pedir o seu carro em cima da hora e ficar e chegar atrasado lá na largada. Vai ter guarda-volumes? Sim, a recomendação é a mesma. Chegue cedo, com antecedência, visualize onde está o guarda-volumes para você já pensar ali como ficar ali pertinho, inclusive levar o mínimo de coisa possível para o guarda-volumes e ao chegar na arena, já vê o que você precisa que fica com você ali e o que não precisa já coloca no saco plástico para poder colocar lá no guarda-volumes porque todo mundo vai procurar o guarda-volumes ao mesmo tempo. Então, chegou lá, já viu que não precisa, já coloca, já se livra do guarda-volumes e depois vai lá e retira. As largadas permanecem as mesmas. Coloca na tela aí, atenção, hein? Maratona largando às 3h58, cadeirantes e ACDs masculino e feminino e às 4h em ponto, pelotão elite feminina, masculina e público geral masculino e feminino. Meia Maratona largando às 4h18, cadeirantes e ACDs masculino e feminino às 4h20, pelotão elite feminina, elite masculina, público geral feminino e masculino. Prova de 10K largando às 4h38, cadeirantes e ACDs masculino e feminino e às 4h40, pelotão elite feminina, elite masculina e público geral masculino e feminino. E para fechar, prova de 5km largando às 4h58 da manhã, cadeirantes e ACDs masculino e feminino e às 5h em ponto, pelotão elite feminina, masculino, público geral feminino e masculino. Lembrando, as largadas são a partir das 4h da manhã, horário de Manaus. Anotou? Tempo limite das provas, padrão. Maratona, 6h de prova. Meia Maratona, 3h de prova. 5K e 10K, 1h25 a contar da largada, certo? O horário da largada é às 4h, então são 6h a partir das 4h. 1h25 a partir das 5h, largou às 5h da manhã, começa a contar o relógio. Postos de hidratação, isotônico, banheiros, serviços das provas. Água, em média, de 2,5 em 2,5 km em todas as provas. Isotônico, ao longo dos percursos da meia maratona, da maratona e nas chegadas. Banheiro, ao longo dos percursos e também ao longo dos percursos, principalmente de meia e de maratona. Vai ter algumas surpresinhas ali que a organização vai soltar em breve. Então, acompanhe o Instagram da Maratona de Manaus para você poder ficar sabendo das novidades ali em primeira mão. Nem sempre eu consigo postar tudo aqui para vocês. Segue o nosso Instagram também. Assim que eles postarem lá, a gente reposta aqui também. Mas sigam o Instagram da Maratona de Manaus que tem tudo lá. Vai fazer calor, Silvio? Bem, com todo mundo que eu falei que eu ia correr a maratona de Manaus, era a preocupação geral. Nossa, lá é muito calor. Cuidado, é muito calor. Atenção. Agora a prova vai ser 17 de dezembro. Chove mais do que quando era em outubro. Vai fazer calor? Vai fazer calor. Menos um pouquinho? Sim. Mas a recomendação é a mesma. Se hidrate bem nas vésperas da prova, com isotônico, com água, alimente bem, para você poder já fazer aquela reserva e o corpo ficar hidratado para você poder mandar bem na prova. Vamos então mostrar os percursos das provas? Coloca na tela aí, a partir de agora então, o percurso de 5K. Percurso tranquilo, percurso de vai e volta, sem nenhum problema. Bem tranquilo de você correr, principalmente para quem vai iniciar na corrida ou quem está buscando fazer ali, prova de velocidade. Está muito tranquilo esse percurso, largando a partir das 5 horas da manhã ou 5K. Vai e volta, sem nenhum problema. Aí a prova de 10K é o mesmo percurso do 5 com mais uma esticadinha. Então, o pessoal que já é um pouco mais experiente, quer aumentar a distância da prova, quer fazer uma prova um pouco maior, prova de 10K, faz 5K e volta. Um percurso também bem tranquilo, bem sossegado, para quem quer evoluir na distância ou quer fazer uma prova de 10K um pouco mais rápido, bem tranquilo, largando a partir das 4h40. Coloca na tela, então, o vídeo da prova da meia-maratona, que estica um pouquinho mais do que o percurso do 10K, né? Vai até a ponte e retorna. E já na meia-maratona, tem um pouco, uma ligeira ganha de altimetria, né? Então, o ganho de altimetria médio é de 140 metros, acumulado ao longo de 21 quilômetros. Então, não é uma prova plana, mas também não tem grandes subidas, como outras provas que a gente conhece pelo Brasil. Dá para fazer tranquilo? Dá. Então, aperta o passo aí, mas não vá pensando que a prova é plana, porque não é. Mas vai ser uma prova super tranquila e nós vamos correr juntos. Combinado? Um belo passeio por Manaus. Manaus, coloca na tela aí a imagem do vídeo do percurso dos 42 quilômetros, que é nada mais, nada menos do que você dar uma esticadinha um pouco a mais da prova de 21, né? E vai passar por vários pontos turísticos de Manaus. Um belo tour pela cidade de Manaus, né? E também não é uma prova plana. O ganho de altimetria acumulado da prova é em torno de 275 metros. Não tem grandes subidas, né? Não é... não chega a ser subidas intensas, mas não é uma prova plana. Mas você vai fazer um belo passeio por Manaus, vai conhecer Manaus inteirinha, e vai concluir a prova com tranquilidade, porque vai e volta. Então sobe, mas também desce tanto os 42 quanto os 21K, certo? Sem dúvida alguma, será um belo passeio por Manaus em todos os quatro percurso. Viram só? Passamos por todas as informações das provas, inclusive atualizando algumas informações, como o local da entrega de kit. Então, ó, anota, compartilha com os amigos, tira print, manda o link do vídeo pra todo mundo saber das novidades, e pra não ser pego de surpresa, certo? Tô chegando em Manaus na madrugada de sexta pra sábado, nos vemos na entrega de kit no sábado, e quem sabe a gente não dá um trotezinho no sábado de manhã aí, hein? Já pra poder aclimatar e conhecer a galera que vai correr a prova. A expectativa continua alta já desde a outra data, mas agora vai, vai dar tudo certo, e vai ser uma festa linda. Dessa que é uma das largadas mais bonitas do Brasil, que eu já cansei de ver vídeo, agora eu quero ver pessoalmente. E você, qual das provas vai correr? Os 5, os 10, os 21 ou os 42? Eu vou fazer a meia maratona. Vamos juntos? Coloca nos comentários aí, vamos conversar sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai fazer a prova. Só manda lá. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Informação pré-prova você só vai encontrar aqui no programa Kilometragem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, TikTok, tudo é programa Kilometragem, sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa Kilometragem, tudo junto. Treinos finais pra prova. Posta uma foto correndo, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Tô chegando, Manaus, agora vai, hein? Valeu! Tchau!